1ª Leitura Não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Leitura da Carta de São Paulo aos Galatas Irmãos, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A primeira, Agar, vem do monte Sinai, ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém celeste é livre e é a nossa mãe, pois está escrito Rejubila, estéreo, que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria. Tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos de uma mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo, ao jugo na escravidão. Palavra do Senhor Salmo responsorial Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor Louvai, louvai, o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre Evangelho Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, quando as multidões se reuniram, em grande quantidade Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má Ela busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas Assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração E os condenará Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão Juntamente com esta geração E a condenarão Porque eles se converteram Quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti